Outra partida, mais uma partida entre Arlinda e Petrônio Tem uns caras que aí pra ele, porque aí a gente vai encher o saco Outra partida, mais uma partida entre Arlinda e Petrônio Não deu certo, né, ô? Não deu certo O animador saiu do jogo, o Celso bateu o jogo Matou mais uma, acabou pra outra O Celso bateu a maldade, vou ver o que ele consegue da maldade Vai lindo, vai tirar o pacote Não, ela bateu bola Ela bateu bola, então tá bom Desculpa pela vergonha E o jogo continua, aberto Aberto, jogou muito bom Petrônio arriscando Ah, lindo Vou tirar a bola do Petrônio da boca O Petrônio não vai deixar Jogo muito bem planejado Muita marcação Muita marcação no jogo É jogo experiente, hein? É jogo experiente E sabe jogar Gola muito mal jogada Eu agora vou, então vou, então vou, além do Muita defesa, vamos jogar essa Melhorou, melhorou A partida é a partida, boa Oi, gente, tudo bom? Moça, eu não aprendi tudo pra ele pagar Eu gosto de você, tinha os homens Eu falei com Goiandia Ele falou assim, não É pelo plástico, tá bem, não correr a bola Não, tá bem, não Tá fechado Tá fechado A partida continua Não, mas é que eu não gosto de deixar muito tempo, não A Aline quer ganhar a partida A gente pega uma ofenda e a pessoa vai voltar a pagar, né? Cê tá bem, velho, querendo dar sapato, velho A partida continua É um bem escutado O Aline tá na frente, mas eu também escutado Pedro, eu acho que é um jogo Vou enferrar, aí, você senta aqui Daqui a pouco Esse é o canal Sinoquilo Recanto Ao vivo Ai, que calor Sinoquilo Recanto Direto do Brasil Esse é o canal Sinoquilo Recanto Sinoquilo Recanto Esse é o Aline está funcionando Não Ah, sim Está ouvindo a sua voz Está ouvindo a sua voz Esse é o canal Sinoquilo Recanto Sente aqui nesse lambo Olha a música E vamos conversar Olha a voz Seraio Seraio Que tem coragem Penta aí pra assistir o jogo deles Penta aí pra assistir o jogo deles Caraca Nem tá logo Mas se nem tá logo Não deixa eu deitar É o Jornal Sinoquilo Recanto E o Aline Que quer ganhar o jogo aí, Petrônio 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 me dá mais Eu não tô a penseira Nossa senhora Eu vou te trai Desquim, tá? Se tiver A bola A bola bem jogada A bola bem jogada A bola bem jogada Petrônio Não, eu vou perto do barão Tá, meu filho Terminando Lindo, uma torta bonita Vivo pra todo o Brasil Do petrônio O canal Sinoquilo Recanto, hein? Olha Ah, lindo Você deixou Vai de casta Maior, tá escrito, hein? Petrônio me dá uma bola corada Petrônio, skin Que calhose que é? Caio skin Caio skin Nossa, eu tentava Eu também tentava Na escola Escola, hein? Essa aí, ó Meu juiz Sem drama Esse é o canal Sinoquilo Recanto Do bar do Petrônio Pra todo o Brasil Sinoquilo Recanto Gente, não tem miséria Que todo mundo é igual Fala assim Sinoquilo Recanto Muito bom Um jogo muito bom A gente vê as pessoas Passando em título Margarida gelada Final de domingão Vamos junto Tamo junto Obrigada Tamo junto Final de domingo Aqui do bar do Petrônio Há 206 Recanto da zero Partido do Brasil E a partida Terminando Terminando Vamos esperar o jogo O resultado do jogo Eu cheguei agora Petrônio pretende Pretende se defender Errou Petrônio Errou Petrônio Não tem nada Mas fala Caiu É um jogo É, o jogo tá difícil É jogo A partida A partida A partida tá aberta Tem um pra outro A partida tá aberta devagar, devagar, devagar devagar o campeão é uma bola bem planejada uma bola que você viu vamos jogar uma, tomar uma gelada a hora vai ter uma atalha o que ela quer até fora o cara foi um bola legal o torteiro tá com duas bolas pô que de repente aconteceu lançamento e ele fez uma cagada cagada do copo o senhor levou o copo legal a partida continua vai mais uma vai mais uma vai mais uma vai mais não vou não vou não vou tchau tchau